Apesar do acordo de tréguas, os principais intervenientes no conflito sírio acusam-se mutuamente de terem violado o cessar-fogo que entrou em vigor no sábado. Depois das denúncias russas, o ministro dos negócios estrangeiros saudita, Adel Al-Jubeir, acusou este domingo a Rússia e o regime do presidente Bashar al-Assad de violarem a trégua acordada na Síria. Aviões bombardearam várias localidades na província de Alepo, no norte e de Amah, no do país, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. O porta-voz do Alto Comitê das Negociações, Salem al-Mezlet, a partir de Riad, revelou que no sábado houve 15 violações pelas forças do regime. Mas, globalmente, a situação está bem melhor do que antes. Entretanto, 15 caminhões com ajuda humanitária conseguiram entrar em Guta, nos subúrbios de Damasco. O acordo de cessar-fogo incide somente sobre as zonas de combate entre as forças do regime, apoiados pelo aliado russo e os rebeldes sírios, e exclui os grupos jihadistas Estado Islâmico e Al-Nosra, que controlam mais de 50% do território.